Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, às nove e meia da manhã, de um café da manhã com jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Depois, às duas e meia da tarde, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ainda aqui no Palácio do Planalto. E mais tarde, a presidenta tem reunião, ainda aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Armando Monteiro. E foi sancionado, sem vetos, ontem pela presidenta Dilma Rousseff, o texto do orçamento de 2016. Ele previa as receitas da União e fixa as despesas para este ano. O orçamento foi elaborado prevendo o superávit primário de R$ 24 bilhões para o governo federal e de R$ 6 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.